Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você encontra o melhor preço no mercado de jogos mídias digitais para o seu PS4 ou PS5. E pra você que curte aquele fifinha maroto, rapaziada, já está aqui na pré-venda o FIFA 23. Pré-venda do FIFA 23 num precinho top demais pra você poder efetuar a sua compra. Lembrando que o lançamento desse FIFA 23 é no dia 27 do 9. Você comprando hoje, no dia 27 do 9, no dia do lançamento, você consegue o seu FIFA 23 mídia digital para o seu PS4 ou PS5. Então não perca tempo, rapaziada. Vai lá na Alpine Games e compre seu jogo mídia digital. O link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera. DR18 Guimira Quinaria com vocês pra mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje, como todos nós sabemos, tem atualização do Domingão no modo Dream Team. E todo domingo, nessa atualização do Domingão, chegam novos jogadores especiais aí, mais conhecidos como Club Selection. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês quem são esses jogadores especiais que chegam hoje aqui no Dream Team pra você poder conferir, beleza? Lembrando que essa atualização ocorre hoje, domingão, às 23 horas, mais conhecido como 11 horas da noite, beleza? E o servidor não fecha, é só uma atualização que tem entre esses jogadores e um desafio, né? Um evento contra o computador, normalmente é isso, se a Konami não aprontar nenhuma surpresa. Coisa que é muito difícil dela fazer, né? Aprontar a surpresa. Difícil. Então, antes de mais nada, se for possível, mano, não esqueça, sobe seu like aí, mano. O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do e-futebol. Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se. Ativem o sino, coloquem todas as notificações e nos siga no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Vai lá, que o Derrizão tá trazendo bastante conteúdo no nosso canal secundário também, beleza? Então, vamos parar de perder tempo. Vem comigo e vamos conferir um a um quem são essas feras que chegam hoje na atualização do Domingão. Vem comigo! Voltamos aqui, galera, pra gente poder conferir quem são esses jogadores especiais. Lembrando que eu vou mostrar eles aqui no nível 1. E depois de eu mostrar todos os jogadores, eu vou mostrar o provável nível máximo que eles chegam, tá? Falo provável porque não sai mais em lugar nenhum a certeza de qual será o nível máximo de cada um deles. Então, vou mostrar o certo, que é eles no nível 1. E daqui a pouco eu mostro cada um deles no nível máximo, qual é o nível máximo que eles podem chegar, beleza? Então, os jogadores Clube Selection de hoje aí, né? Jogadores especiais do Newcastle, tá, galera? O primeiro deles aqui, o grande brasileiro, Joelinton. Joelinton joga em todas essas posições aqui, tá? Joga em até bastante posição. E esses daqui, por enquanto, são os atributos dele no nível 1, ok, galera? Aí nós podemos conferir aqui o estilo de jogo dele. É contra-ataque com uma proeficiência de 80. Aqui você tá conferindo todas as proeficiências dele em cada estilo de jogo. E as habilidades dele são essas daqui. O próximo, né, mano, é o Willock. O Willock aí, mano, joga nessas posições aqui que vocês podem conferir. E esses daqui são os atributos dele, sempre bom lembrar, no nível 1, ok? Vai dar pra você upar ele. Também joga no estilo de jogo de contra-ataque com uma proeficiência 80. É o melhor estilo de jogo dele. Habilidades dele são essas habilidades aqui. Beleza, galera? O próximo é o goleiro Poppy. Poppy é um bom goleiro, mano. Grande Poppy. Overall 80 no nível 1, tá? Essas daqui são as habilidades dele. Sempre bom lembrar, no nível 1. E também, o melhor estilo de jogo dele é contra-ataque com uma proeficiência de 80 também. Habilidades dele é essa única habilidade aqui. O próximo, ó, tem alguém se inscrevendo, ó. Faça igual o grande Bionzeira aí, ó. Tá se inscrevendo, mano. Valeu, Bionzeira. Uma honra ter você como novo inscrito aí do nosso mídia canal, mano. Espero que goste. Se puder ativar o sino, colocar todas as notificações e subir seu like aí, ó. Ajuda muito, hein? Tamo junto. O próximo aqui é o tripier, galera. Grande tripier. Joga nas duas posições aí, no caso, lateral direito e meia direita, tá? No nível 1, esses daqui são os atributos dele, tá? Pra um nível 1 tá até que bom, né, mano? Tripier, lateralzinho direito. E ele também tem o estilo de jogo contra-ataque com uma proeficiência 80. Habilidades são essas quatro habilidades aqui que ele tem, tá? O próximo, nada mais e nada menos que o grande Wilson. O Wilson aí, atacante, overall 80 no nível 1, claro. E de segundo atacante, ele pega aí 78 no nível 1. Esses daqui são os atributos dele no nível 1 também. E o estilo de jogo dele também é contra-ataque com uma proeficiência de 80, ok? As habilidades dele são todas essas habilidades aqui, mano. O próximo é o brabo, mano. Esse aqui é brabo demais. Olha ele no nível 1, tá, galera? Ó, nível 1, ele já tá assim. Esse aqui, pra mim, é um dos mais tops desse pack de hoje. Joga em muita posição, tá, galera? Olhem só as posições que ele joga. E isso aqui é tudo no nível 1. Vai dar pra você upar ele bastante. Dá pra botar ele um mostrengue, hein, mano? Ele vai ser um dos que eu vou querer nesse pack. O estilo de jogo dele é contra-ataque também, com uma proeficiência de 80. As habilidades dele são exatamente todas essas habilidades aqui. O próximo que vai chegar aí também é o grande Botman. Botman no nível 1, né, zagueirão aí. Joga aí de zagueiro. Nível 1 ele vai pegar um overall 82. Esses daqui são os atributos dele no nível 1. E aqui o estilo de jogo também contra-ataque com uma proeficiência de 80. Habilidades dele são essas quatro habilidades aqui. E o último, né, que vai chegar nesse pack de hoje é o brasileiro aí, Bruno Guimarães, pessoal. Bruno Guimarães joga nas três posições aqui, ok? No nível 1 pega esses atributos aqui, beleza? E o estilo de jogo dele também é no contra-ataque com uma proeficiência de 80. Então, todos eles, né, todos esses jogadores do Clube Selection, do Newcastle, que chega hoje, são contra-ataque com uma proeficiência de 80. Habilidades dele aí, do Bruno Guimarães, são todas essas habilidades aqui, beleza? E não vou mentir pra vocês, mano. Eu só gostei no nível 1, claro, do Brabo aqui. Esse aqui promete ser um ótimo jogador. Agora, como não liberam mais, mano, até que nível eles chegam, a gente fica sem saber, né? Aqui no site eFootballDB, eles colocam aqui. Até que, há duas semanas atrás, quando eu fiz o vídeo, eu fiz o vídeo pelo eFootballDB colocando no máximo. Mas depois eu fui ver, mano, o nível tava tudo errado, tá, mano? Então, eu prefiro não colocar no máximo pra não passar uma informação mentirosa e errada pra vocês. Mas aqui no eFootballDB, mostra pra gente que esses serão o nível. O Bottsman vai pegar até o nível 43, o Bruno Guimarães até o nível 35, o Maximin até o nível 36, o Pop até o nível 31, o Wilson também no nível 31, o Trippier no nível 30, o Willock no nível 42 e o Joelitor no nível 37. Lembrando que esses níveis aqui não são confirmados, tá? Mas se você ver aí, mano, se esses níveis estiverem certo, o Maximin vai pegar, que foi o que mais chamou minha atenção, vai pegar o nível 36, mano. Então, vai dar pra upar muito. Acredito eu, acredito eu, que ele vai dar pra upar aí até o nível 30, no mínimo, mano, 29, 30, por aí, mano. Já vai dar pra dar uma upada, mostra nele. Então, galerinha, esses são os jogadores que chegam hoje. Eu quero muito saber de você quem são os jogadores que você se interessou em contratar. Gostou também, que nem eu, só do Maximin, mano? Eu achei ele muito top. Vamos ver quando ele sair até que nível ele pega. Se eu conseguir contratar ele, vou upar ele no máximo pra ver como ele fica. Comente aí o que você achou. Não esqueça, mano, peço já humildemente. Sobe esse like, que nos ajuda demais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais. E, claro, se não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, não se esqueça de se inscrever aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se. Ativem o sino, coloquem todas as notificações e nos sigam no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON